Música Governo se usa orçamento ratificativo, radia a facilidade público e a mercado maluana no Taibesi. Presidente da autoridade do município dele, Guilhermina Saldanha Ribeiro Hateten, orçamento ratificativo de Nene, mas o governo aloca a autoridade do município dele aumenta. No Neto o plano de Sira, se a dia facilidade público e o mercado maluana no Taibesi, Rodebel facilita negociantes Sira. O município do município do município é muito bom. O município dele tem a falta de 300 milhões, 13 milhões e tal. O município do município dele tem a falta de 13 milhões e 500 reais. Mas se for na verdade, o município dele tem o aumento de Rodequemi. Então se preocupa com facilidades mínimas, o município do município de Nene, o município do município de Nene, o município do município do município do município do município do município do município de Nene, Porque o ralo agora tem 13 milhões e 500. A operação, bem dizer que a minha boca ralos estão para a careta, não estou, não estou, não estou, não estou, exemplo de serviços gestão do mercado, a minha caminhoneta tolo. A gestão do mercado não vai, é essa massa, não é? A gente tem que ter a caminhoneta tolo, ou a caminhoneta tolo, mas a mulher tem que ter a caminhoneta tolo. Quando a gente tem a cerimônia, a gente tem que ter apoio. E o recurso pessoal, 20 pessoas mais ou menos, monta a tenda, desmonta a tenda, e a gente ainda não está a mata. Então, a minha deficiência, durante o ano, a gente ainda não vai fazer o serviço, mas a minha casa ainda não vai fazer o serviço, para fazer o serviço, ensalamento. A gente tem que ter a caminhoneta, a gente tem que ter a operação. E às vezes, quando a gente precisa, a gente precisa, a gente sempre telefone, o Rosso vai, a gente tem que ter a presidência, a gente tem que ter a deficiência, Eu sempre digo favorita, coopera, forra a careta da mãe para ajudar a se tirar toda a sessão. Antes nem negociantes em mercado mandleuano notabésimos preocupam a facilidade pública do SIRNB, mas agora se dá o calo a manutenção.